A batalha começa! Aqui! Aqui! Puxa a universidade! Eu vou me afastar um pouco! Eu vou me afastar um pouco! Aqui! Puxa a universidade! Aqui foi eu! Compe! Ahhhh! Aqui! Ahh! Gai fácil! Ahhhhh! Ahhhhhhhh!! Uh! Ah, ah, ah! Uh! Uh! Ya! Ahhhh! Ahhhhh! Ahhhhh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.